O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro a escuridão. O céu que toca o chão, o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu fiz também, só pra poder conhecer, o que a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem e os olhos veem, os lábios sejam dois rios inteiros. Sem direção. O sol, o pé e a mão, o sol é a mãe e o pai dissolvem a escuridão. O sol se põe, se vai e a posse por o sol renasce no Japão. Eu vi também, só pra poder entender. A voz da vida ouvi dizer, que os braços sentem e os olhos veem, e os lábios sejam dois rios inteiros. E o meu lugar é esse ao lado, o seu no corpo inteiro. Dou o meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. O dia e a noite, as quatro estações. O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro a escuridão. O céu que toca o chão, o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu fiz também, só pra poder conhecer. O que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem, e os lábios beijam. Dois rios inteiros, sem direção. E o meu lugar é esse ao lado, o céu no corpo inteiro. Dou o meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. O dia e a noite, as quatro estações. Que os braços sentem e os olhos veem, e os lábios sejam dois rios inteiros, sem direção. Tchau. Tchau.